Música 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 Ch serious E a rádio é Freedom! Freedom é PM, a rádio homem que faz até a vovó dançar DJ Sinas Jamaica, Sinas Jamaica Sinas Jamaica, Sinas Jamaica, Sinas Jamaica E a rádio é Freedom! A rádio é Freedom! A rádio é Freedom! A rádio é Freedom! A rapio é Freedom! Vamos lá, vamos lá 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 Chega, ele vai conversando, Guilherme Vai E vai E chega Vamos lá Vamos lá Todo mundo chegando Todo mundo chegando Já curtiu o Glimmer A sequência curiosa é Frino Ok Ei, ei, ei Ei, ei E a vinheta Foi o meu pé que é minha Para a viola que faz a pé a vovó E eu me engano é vovó Resultiva De novo, DJ Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vem mil e duque Vai lá, vai lá E se me derrubando, e se me derrubando, e se me derrubando, é xamairo, e se me derrubando, é xamairo, e se me derrubando, é xamairo, como a gente vai arraxer, O rapa é o rapa, o rapa, o rapa, o rapa, o rapa, o rapa. O rapa é o rapa, o rapa, o rapa. O rapa é o rapa, o rapa, o rapa, o rapa, o rapa, o rapa. O rapa é o rapa, o rapa, o rapa, o rapa, o rapa, o rapa. O rapa é o rapa, o rapa, o rapa. O rapa é o rapa, o rapa. O rapa é o rapa, o rapa, o rapa é o rapa. a primeira etapa da exclusividade da galera e daqui a pouquinho a gente apresenta as novas músicas, as novas sequências curiosas da Rádio Aula Freedom FM e tá ali pra nós lembrou e chega o dedo e ele tá lá e o garotinho a voz lembrou Freedom FM a Rádio Aula que faz até a vovó dançar reggaeton 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 e na direita querem e voodô quando todo mundo me caia tudo pra pancada ready round vengan e va-lige reggaeton e na direita e no sucesso favorito de vai Prime FM e o que 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 a Rádio Aula o Inventador todo mundo na qualidade E faça a coisa por essa! Pada por volta! E pede a sisha no way! E o que que? Esse é o dinâmico! E vai me toda a liga! Redden, Redden Brown, Redden Brown! Lali, Redden Brown! E dada no redding, não me trai assim! E o que? E o que? E o que? E o que? O que? Redding Brown, Redding Brown Bale com Redding Brown Sultar com a Freedom A culpação, a sacra da bolhosa Todo mundo voltando ao chão Freedom FM, a radiola que faz até a vovó dançar Freedom Reggaeton, reggaeton Now is the reggaeton In a direva island, yeah Yeah, 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 yeah Oh, yeah Reggaeton, reggaeton Now is the reggaeton In a direva island, yeah Yeah, 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 yeah Oh, yeah Opa, viva, viva o o o o Se inscreva no canal. 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 E aí